Amor 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 Sofrendo Sobre a cruz Amor Que tudo me perdoas Amor Que até mesmo abençoas Um réu De quem te afeiçoas Por ti Vencido Salvador Eis-me aos teus pés, Senhor Amor, que nunca, nunca mudas Que nos teus braços me seguras Cercando-me de mil venturas Aceita agora, Salvador O meu humilde amor